Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Pessoal, eu tô vindo hoje com mais um vídeo aí pro canal, como vocês viram aí no título. É um especial dia das crianças, por isso eu tô aqui com a minha princesa Júlia, que vai participar desse vídeo. Dá um oi pessoal aí, Júlia. Oi pessoal. Meus amigos, minhas amigas aqui do meu canal, né? Eu conheço a Júlia, que ela tem um canal também, mas ela deu uma paradinha com o canal dela. Desanimou um pouquinho, né Jú? Mas eu creio que lá pro futuro ela volta com o canal dela, volta a gravar vídeo. Então a Júlia vai participar desse vídeo, porque é um vídeo especial dia das crianças. Então, eu tenho muitas crianças aqui no meu canal, e eu tava querendo assim, ver uma maneira de eu gravar um vídeo especial. Eu ia gravar uma receitinha, mas a Júlia me deu a ideia e falou, oi, por que você não faz uma slime? Falei slime, Júlia, mas eu nunca fiz uma slime. Então eu vou tentar fazer minha primeira slime especial dia das crianças. Vou apagar esse mico aqui, porque eu sei que eu vou me enrolar toda, porque eu nunca fiz, gente. Tá? A Jú, ela não tem muita experiência também com slime, né Jú? É. Ela não tem muita experiência com slime, então pra gente assim vai ser, sabe? Então, dando ou não dando certo, eu vou postar o vídeo pra vocês verem o resultado da minha slime e da Jú, que nós vamos fazer juntas. O meu filhão tá me filmando hoje, o Júlia, dá um oi aí, o Júlia. Oi, pessoal. Então, o Júlia também tá gravando a gente hoje. Então vamos lá pra esse vídeo não ficar longe, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês o material, porque eu escolhi um bem fácil, assim, porque a gente não tem muita experiência. Que é cola branca. Aqui eu tenho tipo um ativadorzinho que nós fizemos aqui, que é com água boricada e com bicarbonato de sódio, olha. Faz uma misturinha, que é isso que vai dar consistência à nossa slime. E aqui eu tenho corante violeta, corante alimentíssimo, vermelho. Aqui eu tenho glitter, uma colherzinha pra misturar ali pra colocar no ativador, duas vasilhinhas e uma colher pra cada. Então nós vamos lá colocar a cola e vamos ver o que que vai dar, né gente? Esse slime, né Jú? Você primeiro coloca a quantidade que você quiser. É, vocês aí, criança, chama aí o papai, a mamãe, o titi, a vovó, o dia das crianças tá chegando. Você que sabe, Jú. Chama pra fazer um slime. Eu já ia dar catucarismo aqui, né? Então, gente, e você também, mamãe, papai, o vovó, o titi, faz uma surpresa. Pega os materiais, providecia os materiais e chama as crianças no sábado, que é dia das crianças. Eu tô gravando esse vídeo na quarta-feira. E faz uma slime. Eu não sei se a nossa aqui vai dar certo. Então, dando ou mudando certo, que vai valer a diversão de vocês, esse momento que vão passar. Gente, esse vídeo vai ser assim meio que engraçado, porque a Jú não tá conseguindo se segurar. Porque com o irmão junto, já viu, ele tá rindo dali segurando o celular. Ela tá rindo daqui, mas vamos assim mesmo. Afinal de contas, é um vídeo muito divertido que é especial dia das crianças. Desculpa, pessoal. Então, eu vou colocar aqui a minha cola. Vocês escutaram alguma risadinha aí? É ele ali atrás e, consequentemente, ele faz ela rir também, né? Porque ela não se aguenta quando olha pra ele. Tá bom, Ju? Tá a mesma quantidade? Então, acho que tá bom aqui de cola. Deixa eu ver se tá mesmo que a Jú... Aí nós vamos colocar, já, o corante, Jú? Qual corante que você quer? O violeta ou o vermelho? O vermelho. Então, a Jú quer o vermelho e a Jú vai me ensinando, tá, Jú? Porque eu só sei assim que eu já assisti alguns vídeos. Então, agora eu vou colocar aqui o corante e isso aqui vai a gosto, né, Jú? Vamos ver aqui a cor que a gente quer, se é mais clarinho, se é mais escuro. O meu é um violeta, tá escrito violeta, mas eu acho que ele vai ficar meio azul, não vai, Jú? Olha. Não é violeta não, gente. Aqui é azul jeans. Logo vi que não era violeta. É azul jeans. Então, vamos lá. Depois, gente, eu vou ter que dar uma pausada assim. O de Ju ficou rosa, olha que lindo. Depois eu vou dar uma pausada porque o vídeo não fica muito grande, tá? Mas aí, quando eu tiver que colocar mais alguma coisa assim, eu vou mostrando pra vocês. Eu acho que o meu tá bom, acho que esse azulzinho aqui tá bom, tá, Jú? Mistura, Jú. Tem que misturar bem. Olha, pessoal, o meu azul ficou assim e o da Jú ficou assim. Eu não vou colocar glitter, não, porque o meu é azul, acho que não vai combinar muito. Júlia vai colocar um pouquinho agora, Jú? Eu vou colocar um pouquinho agora e depois. E depois ela vai colocar mais. Pode colocar, Jú. Olha a cor. Ela vai colocar e depois coloca... Não, coloca a metade. Não, e depois a outra metade. E aqui, gente, enquanto a Júlia vai misturando ali, eu vou começar a colocar aqui no meu. Porque quando eu estiver fazendo com as mãos, o Henrique vai ter que colocar, tá bom, Jú? Tá. Olha, não muito, vocês estão vendo que essa colherzinha é bem pequenininha. E aqui eu já vou misturar o meu enquanto a Jú vai ali, ó. Olha, tá mesmo? Olha o de Júlia. Tá bem lindo, porque o dela é rosa. Coloca mais um pouco. Você que sabe. E eu já tô misturando aqui. O Léo vai mostrando os dois aí. Ai, gente, será que vai dar certo? Mesmo que não deu, que vai valer o vídeo, os momentos aqui, muito legal, que eu tô gravando, que o William tá deixando de participar. Ele tá gravando aqui, tá se divertindo também com a gente, né, William? Aham. Meu crianção, gente, maior do que eu. Os filhos sempre é criança pra gente, pode ter o tamanho que for, que vai sempre ser nosso bebê, nosso bebezão, nossa bebezona. Olha, eu vou colocar mais no meu, né, Júlia? Pode colocar no seu. Eu sou. Colocar mais no meu, gente. Ó. E Júlia vai colocar pela primeira vez no dela. Pode mostrar o dela aí, William. E aí eu vou misturar aqui o meu. E tem que ter paciência, né, gente? Porque os vídeos que eu já assisti de slime, tem que ter um pouco de paciência, até o começar a ter a consistência aqui. A parte cansativa ainda vai vir, que é misturando com as mãos. Mas eu creio que deve ser muito legal pegar assim, na hora que colocar as mãos, deve ser muito legal. Ó, o meu ainda precisa de mais. O de Júlia também, porque o meu eu já coloquei muito mais. Minha mão já tá doendo. Já tá doendo a mão, ó. Mas se prepara. Coloca tudo. Se prepara, porque o que ainda vai ter que misturar ainda, né, pessoal? Ó, gente, eu vou colocar aqui essa quantidade. O William vai pausar pro vídeo não ficar longo. Nós só vamos misturar aqui, tá? E eu volto. Só misturar aqui, não vou colocar mais agora, não. Gente, olha como está. Mole demais ainda. Então eu mostro de Júlia agora. Então vamos colocar mais aqui. Só que tem que ser aos poucos, né? Porque não pode ficar muito duro. Se colocar muito, perde o ponto, quer dizer, né, Júlia? É. Então tem que ser aos pouquinhos assim mesmo. Vou misturar de novo e eu volto com vocês. Mostra, Júlia, um pouquinho. Ó, de Júlia já tá bem, ó. Deixa eu misturar um pouquinho e o Júlia vai pausar depois. Júlia tá colocando mais glitter. Tá muito lindo o cor da Júlia. O meu também, mas o rosa, gente, olha que lindo. Estamos fazendo uma homenagem aí, né, sem querer dos... É... Pros meninos e as meninas. Porque, olha, o meu ficou um azul. Eu pensei que era violeta, não era. E o de Júlia vermelho ficou rosa. Pessoal, eu coloquei mais um pouquinho, mais umas duas vezes, pouquinho, o meu e o de Jú, né, Júlia? Porque a gente não quer que esse vídeo fique muito longo. Isso aqui é um processo um pouco demorado. Então olha como é que ficou, olha. Eu acho que ainda não dá pra pegar com as mãos, né, Júlia? Ah, não sei. Colocar mais um pouquinho. O meu parece que tá mais mole do que o da Júlia. Olha o meu e o de Júlia agora. Vai, o de Júlia tá demorando mais pra cair. Ó, vai, Júlia. Vira a colher, Júlia. E o meu já tá caindo com mais facilidade. Parece que o meu tá mais mole do que ela. do que ela, olha, do que o dela. Então eu vou colocar mais um pouquinho aqui no meu. Mais um pouquinho, Júlia, pra poder pegar com a mão. Olha, gente, olha. E vamos, pessoal, misturar. Misturar, ó, ó. Agora acho que vai. Olha o meu. Mostra o de Júlia também, olha. Mostra o meu pouquinho de Júlia. Gente, o braço dói muito. Imagina a hora que a gente pegar isso aqui na mão. Essa melha cara aqui na mão. Olha, porque o braço dói muito. Acho que já dá pra pegar, Júlia. Vai colar tudo. Gente, eu tô com medo. Falar uma verdade pra vocês. Eu tô com medo de pegar isso aqui na mão. Olha, que lambança que vai ser. Mas a brincadeira é essa, né, gente? É pegar e fazer dar o ponto na mão, né, Jú? É. Vamos, peguem. Coloca mais um pouquinho, Jú. E aí? Ou então a gente coloca mais. Ou pega já. Acho que o seu já tá soltando até do prato, olha. Ó, ó. Acho que o seu tem que pegar. Jú vai pegar o dela. Limpa a colher. Não sei se eu coloco mais uma gotinha no meu. Ah! Chegou a hora, gente. Chegou a hora da verdade. Meu Deus. Como é que eu pego isso aqui que eu não sei nem como é que eu vou pegar? Levanta aí, né? Vou ver, mãe. Ó. Mãe, será que pega já agora, mãe? Quer colocar mais um pouquinho? Só, môquinha. Quer pegar mais um pouquinho? Já era. Não, eu não coloquei, não. Quer coloca? Coloca só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Porque se colocar muito, depois pode sair do ponto, tá bom, Marius? Tá bom. Pega aí dentro assim por enquanto. Eu vou tentar ficar mexendo só com uma mão. Olha o meu, Lilia. Coloquei mais um pouquinho, ficou bem coisa agora. Gente, eu vou mexer com as mãos agora. E olha o meu prato. Ó, o prato de Julia já limpou todo. Olha. Agora, Julia, uma mão pra outra, uma mão pra outra. O meu não. O meu tá que nem o de Julia, não. Olha, gente. Olha, Juliet. É. Ó. Agora o Lilia vai colocar mais uma gotinha aqui no meu. Pausa aí, Lilia. Gente, já tirei aqui, ó. Ó. Olha que mega cara da boa agora. Gente, agora tem que fazer isso aqui, né, Julia? É. Gente, eu nunca fiz, gente. Ó, o de Julia tá bem legal lá, o de Julia. Ó, tá melhor do que o meu. Então, agora nós vamos aqui um prato de Julia. Olha o prato de Julia, Julia. A vasilha de Julia ficou limpinha. A minha não. A minha tá com um monte ainda. Mas depois eu vou passar a água no bracinho, gente. Tá vendo? Dói muito. Mas é muito bom, gente. Ó, ó. Muito bom mesmo. Olha, gente. Se eu gostar, eu vou vir com mais vídeos de água aí no meu canal, hein. Deixa eu tentar limpar aqui pra ver se já limpa aqui. Eita. Limpa não. Eita. Eita. Eu acho que tem que colocar mais um pouquinho. Meu, Julia. Ó. William. O William vai pausar, gente, que é ele que tem que colocar aqui, tá? Um pouquinho, só uma gotinha no meu. Gente, olha como que está. Ai, gente, o braço dói muito, ó. Olha a minha como é que tá. Tá colando um pouquinho, mas olha, ó. Ainda tá colando um pouco a minha. E a de Julia, ó, ficou um pouquinho dura. Ela colocou um pouquinho de cola, né, Ju? Mas já tá colando um pouquinho. Agora tá grudando. Agora tá grudando um pouquinho, que ela achou que tava muito dura. Então nós vamos continuar aqui amassando e o William vai pausar pro vídeo não ficar longo. Gente, olha o que que eu fiz. Eu falei que vou mostrar tudo pra você. Eu coloquei aqui em cima. Achei que era liso. Ai, meu Deus do céu. Eu coloquei em cima do TNT, olha o meu cabeção. Coloquei em cima do TNT. É claro que não vai descolar. Ó, ó, vai recolar mais. Então deixa. Olha o de Julia, gente. Ó, fazendo bastante barulhinho. Fazendo um barulhinho de Julia, ó. E ó. Quase. Corta não, corta não. Caiu. E o meu, gente, eu acho que não precisa mais não. Ó, ó, ó. Deu certo, Ju? Deu. Olha, gente, minha primeira slide deu certo. De vez em quando eu coloquei um pouquinho, mas eu não vou colocar mais. Eu não sei fazer esse negócio do barulhinho. Me ensina, Ju. Você traz os dedos. Sim. Não sei, gente. Eu falei que vou pagar mico, né? Eu não sei. Deixa eu ver se eu consigo dar certo. Ó. Aí, tá fazendo. A funda. A Jú sabe. A funda. É. A funda. Ó, gente. Olha. Que legal. Gente, eu amei. E assim. Ó, ó. Ai, que legal. Ai, você acha que não consigo, não. Sabe colocar aqui em cima do meu prato? Meu é maior. Meu, peraí. A gente tá tirando minha cola. Ah, não. Vai. Colou. Se eu não sei, Ju. Não tem experiência nenhuma, fez. Vai. Cola. Aí, cola aqui. Ó lá. Que legal, gente. Ai, gente. Gente, eu super amei. Gostou, Júlia, de participar do vídeo? Amei. Olha, gente. Minha primeira islaire. Tô toda boba, que nem criança mesmo. Ó. Fiz uma melecada aqui, mas sem melecada não tem diversão. Ó. Olha, gente. Ó. Ó. Ai, gente. Tô toda feliz. Então, eu vou... Olha, gente. Eu vou encerrar o vídeo. Toda feliz que vocês estão vendo. Ó. Ó o barulhinho. Muito bom, gente. Ó. Olha, Diju. E ficou lindas as cores. Então, gente. Eu vou encerrar. Dá vontade de continuar aqui. Mas é claro que eu vou continuar aqui me divertindo com a minha Ju, né, Ju? É. Deu certo, né, Ju? Não, vocês já... Não tá colando. Fazendo barulhinho. E deu super certo. Então, faz aí no dia das crianças. Pra você se divertir aí com o seu pequeno, com a sua pequena. Eles vão amar. Vocês viram que foi um material super... Ó, gente. Material super fácil. Tá, pessoal? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. As crianças lindas do meu canal que eu tenho. E os adultos também, né? Porque, olha, gente. Faz. Você mesmo adulto faça. Porque é uma diversão só. Eu acho que não vai ficar só nesse vídeo, não. Eu vou ver outros vídeos. Porque eu amei fazer a slime. E a Ju participando comigo. E o William também participando, né, Widen? Sim, pessoal. Gostou, William? Se divertiu também? Foi bem legal. Tá bom, pessoal? Então a Ju vai dar um tchau aqui pro pessoal. Dá um tchau, Ju. Tchau, pessoal. O William vai dar um tchau. Tchau, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo especial Dia das Crianças. Se vocês gostaram, meus amigos, minhas amigas, queridas do meu canal, dá um like aí pra me ajudar. Dá um ok aí. Comenta aí se vocês já fizeram slime, deu certo? E se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez e não é inscrito, o William e o Júlio é rico. Quando eu falo isso, eu vou falar se você caiu de paraquedas aqui no meu canal. Vocês não se esqueçam de se inscrever. Ative o sininho das notificações. E dá um like aí também pra me ajudar, que é muito importante pro canal. Que Deus abençoe. E eu quero desejar também, é claro, um feliz Dia das Crianças pra todas as crianças. Um pouquinho adiantado. Tô postando esse vídeo no dia que eu tô gravando, que é na quarta-feira. E o Dia das Crianças é no sábado. Então, um feliz Dia das Crianças pra vocês. Minhas crianças aqui, né? Eu, no sábado, se Deus quiser, vou desejar um feliz Dia das Crianças, que é todos os dias. E um feliz Dia das Crianças pra vocês, crianças lindas, que eu tenho aqui no meu canal. Tá bom? Então, que Deus abençoe a todos e... Até o próximo vídeo. Tchau!